Eu queria vergonha na tua cara, eu não te criei desse tipo assim, bagaceira, por que é que tu puxou bagaceira? Pode virar! Deixa eu botar na próxima De novo, não tem respeito A novia não tá assustada, ela é braba no carro, mulher Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor Salve galera do canal, nesse ano mais um vídeo aqui no canal Gente, hoje eu vou fazer um hitando a minha mãe com músicas de putaria A mãe vai ficar muito braba, porque eu conheço ela, ela odeia essas músicas Quem já viu um vídeo que ela fez reagindo, aí hoje eu quis fazer diferente o vídeo Botar umas músicas quando ela tava na cozinha, e ligar, ela tava no banheiro E aí eu peguei e liguei, eu já fiz esse vídeo galera E eu peguei e liguei e ela ficou muito brava, ela tá braba até agora comigo Mas olha até o fim do vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho e tamo junto Vem conteúdo novo logo aí no canal, família Vem trollagem nova também com a mãe E ela vai ficar braba comigo Uma semana agora, tadinha Mas bora pra esse vídeo que tá pesado Falou família, fui Fui não Já era pra recém iniciar o vídeo O que fui, o que Bora pro vídeo, fui Como irritar sua mãe Tá muito confusa, não entendo essa mulher Não me queria, mas fiz ela quer Nunca me escondeu quando eu passava de busão Agora ela que mete, só que eu passei a mim Já bloqueei essa amiga, só que ela nunca entendeu O que que eu faço, o que eu faço Eu vou tacar assim mesmo Tô que eu faço Eu vou tacar assim mesmo Eu vou tacar assim mesmo Não pode botar uma balada Tô precisando, só que o foco Afasia da tua mão Está do bairão Alguém te é esquino Començas do Neu e quanto eu como eu sou Pelo Rabião O Rabião? O que é isso? Vai quebrar Vai quebrar O que é isso? Vai quebrar Vai quebrar Fala 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 Ai, 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 ai Mãe! Mãe! Mas o fundo que chega! O que que é isso? Ai, se eu botar nela, mas a filha não funciona Eu faço! Mas eu boto nela, mas a filha não funciona Ei, tá brabo E morreu Chegou, chegou Tô fazendo uma apanha Tô fazendo uma apanha Não, não vai me apanha Eu tô falando sério vargo Qual é o meu tripé? Eu pego tudo Desliga Na cara... Ai, ai, ai... Vou te bater nisso? Só i dói... Desliga Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Agora vou falar das coroas Agora vou falar das coroas É que vai subir da boa Vai subir da boa Não quero saber idade Não quero saber o tamanho Vou comer na mãe O que que é isso, rapaz? O que tu tá no... O que é isso aí? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Toma Ai, ai Eu O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí, Daniela? Eu tô falando, Daniela? Eu não vou falar de novo Mãe, ainda bem que eu tô com os casacos, não vai tanto Ai Mãe Vai desligar isso aí Ó, olha Tu vai desligar, rapaz Escuta Desliga isso aí, Daniela Escuta Tu não tem vergonha de te ver, Daniela? Eu não te queria desse jeito Panela Panela O que que é isso? O que é isso? Ai Eu vejo a luz Vou te bater, Daniela Eu vou pegar o palco Eu estou sentindo uma treta Agora eu vou botar o palco Pode desligar Parou Deixa eu botar pra próxima Meu Tio Eu não tenho respeito Eu não quero meu carinho Eu quero meu carinho Eu quero meu carinho Eu quero ser sensata Eu sei Eu sei Eu sei Ai Tio Ai Eu sou romântico safado E amanhã não vem Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei O que que isso faz de uma espécieira? O que que é que é que é o espécieira? Não espécie. Toma, toma, toma. Aprenda a espécieir. Se não fosse a lavagem. Não fique de uma espécieira. Aia, ai... Liga, shell, tia. Olha a espécieira, tia. Não tem que ser aqui. O que você achou, mãe? Mas quem é vergonha de citar a cara, Tainan? Tu não tem vergonha de citar? Aonde tu fez uma coisa dessa e anda escutando música de puta linha? Mas quem é vergonha de citar a cara, Tainan? Ainda vamos dessa. Tá vendo? Mas tu é abusado, tu é abusado. Tu tá muito abusado. Chegou, chegou, chegou. Já falei das ovias, agora não fala das coroas. Falei das ovias, agora não fala das coroas. O que você achou? É que faz comida boa. É que faz comida boa. Eu não sei. Você vai se irritar, não é a cabeça. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando tal. Tem que termo lendo o que você quer fazer da cara. Deixa de ser besta. Nada vai mudar. Você vai se irritar, não vai se irritar, não vai se irritar. Não vai se irritar, não vai se irritar. Você vai se irritar na minha cabeça. Nada vai mudar. Você vai se irritar na minha cabeça. Galera, vou dar um tempo, aí agora quando ela sair do quarto, eu ligo a música. Você vai sentar na cabeça. Ô mãe. Não, 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 não. O que a senhora achou? Por que eu tô pensando que isso não é ser música que eu amo? Que tal essa? Achou boa? Não tem vergonha, não. Tu não tem vergonha na cara, não. Eu te falei o que a senhora ia fazer aqui, não. Tu vai começar a toinha, não. Ai, que medo eu tô. Não te trouxe um pau na cabeça. Olha, agressiva ela. Eu tenho que te levar pro hospital. Eita, porra! Te boto de canto? Como eu tô vendo as peitas e reclamando a carreira, eu tô de casa. É louca, se entre lá. Tá de uma banha de banho. Estamos com imagens do nosso... Mãe? Sai não? Sai daqui agora que vai dar uma boa. Que medo. Vou te dar um pau na cara. Vou deixar a porta aberta já. Ai, vizinho, escuta essa. Abri a porta, vizinho, escuta melhor, mãe. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar, vai tomar. Vizinho, irmão. Tu não vai parar, não. O que você achou? Tu não... Tu não... Tu não criei vergonha na tua cara, não. O que você achou? Tu não criei vergonha na tua cara, porque eu não te criei desse tipo, assim, bagaceira. Por que é que tu puxou bagaceira? Mas que fada de respeito. Tu não vê respeito e vergonha na cara. Espera aí. Não, 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 não me bate. Bato! Espera aí. Não, não me bate. Fica com ela inteira. Não, não, não me bate. Lentada! Lei lê, 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 lê. O que eu zuza, eu, sei que tu faço. Ele é modinha, modinha é. Música Ele doeu? Ele doeu mesmo? Tu não vai dar nada? Tu não vai dar nada? Ai tia Tu não tem vergonha, tu não tem vergonha, tu não respeita os vizinhos O vizinho não escuta quando... Não, eu não escuto Só pra dizer uma coisa Quando a senhora sai de casa eu boto as minhas percadinhas Mas como que tu vai estar escutando quando não respeita as famílias? Mas tu vai ter que começar a apanhar de verdade Eu vou sair, vou sair, vou sair Deu, chegou, chegou, chegou Falta de respeito tia Você vai sentar na cabeça Ah tia Deu, parei, mas é só brincadeira pro canal Brincadeira, brincadeira, isso não é brincadeira sem passamento A pessoa não tem respeito, vergonha na cara Do que cara tu vai passar Do que cara tu vai passar Do que cara tu vai passar Do que cara tu vai sair na rua e os vizinhos te olhar E os vizinhos te olhar Ai ela falou Prefiro morrer do que sentar na cabeça Você vai sair de boné? Não, vou me arrumar agora Tá braba? Ela tá braba ainda Mas não tem fundamenta não Tu não tem respeito e vergonha na casa Que piada que as músicas estão no teu telefone Mas tu vai apagar isso Todas as putaria Puta, tá cheio de putaria Vão dizer o que é do meu telefone? Puta, tá cheio de putaria O que vão dizer que as pessoas vão pensar que é eu que tô botando isso? A senhora tá escutando as músicas assim Para de se fazer Fica escutando as músicas aí Mas quem é que tá escutando? A senhora falou pra mim que ela dizia Me indica as músicas de putaria Gente, ela escuta putaria E depois diz que não escuta Ela só faz drama Onde é que eu escutei? Escuta se você quer não escutar o teu botão agora Eu vou te dar com o barredo? Eu boto, eu boto, eu boto Meu assassino daí nem dói Ai, 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 ai Essa doeu no ouvido Ah, mãe Tô Você vai ganhar um atum do teu lado Jeito de aniversário amanhã Quinta-feira 25 Quero meus parabéns nesse comentário Tem que ganhar um atum do que tu tem que ganhar Eu só fiz isso pra irritar ela Deixa muito like Meu amor de Deus, o que que é isso? Putaria é Pega uisque Eu te como é que os outros morreres tudo me respeitavam Uma receita O que a senhora achou, mãe? Tu não deixa eu ir na casa, deixa eu ir no bar Eu tenho O que a senhora achou? Tá pensando que eu vou ganhar o que? O que que as presas... O que que... O que que as presas fazer? Deixa o like bem Dá uma atum de mentira aí Não, mas tá senta aí nem dói, para Dói sim Não dói nada Qual que eu vou fazer a tua mãe ficar brava? Esse aí, esse metro de barriga aí Um quilômetro de barriga Mãe, parou Parou aí Ah, minha mão! Ai 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 ! Não manchega! Não me respeita! Um metro de barriga é apenas 3KB! Um metro de barriga é apenas 3KB! Tu não me respeita, Daniel? Um metro de barriga! A gente não me respeita, Daniel! Não vou sair! Vamos sair! Esse é o tal do pé grande! Não, meu pé é pequeno! Tá, gente? Mas deixa muito like nesse vídeo! Amanhã ficará bravo comigo uma semana mais ou menos! Eu conheço ela! Mas deixa muito like, inscreva no canal Rumo ao 1200, tamo junto família Só progresso pra nós E quem quer mais brincadeira assim com a mãe Gente, fiz meio leve porque a mãe passou meio mal Naquela última trollagem que eu fiz da mão Machucada, quem não viu ainda Entra aí no canal e vê Que essa trollagem aqui Ela passou mal Aí eu quis fazer uma coisa que ela ficasse braba E uma coisa que ela odeia é música de putaria, gente Muita putaria Né mãe? Tá bravo comigo Mas deixa muito like e até a próxima família Obrigado, falou